Oi gente, aqui é o André, estamos aqui para mais um vídeo E hoje pessoal eu vou estar fazendo um vídeo que eu vou estar mostrando para vocês Como vocês podem conseguir fazer um avatar aí com menos de 10 Robux ou 10 Robux Eu vou estar mostrando para vocês, fica até que legal o avatar que eu vou tentar fazer aqui Eu vou fazer para menino Se vocês deixarem muito, muito, muito like, tá? Se vocês deixarem muito, muito like, eu vou fazer um de menino também E bom pessoal, eu vou estar primeiramente, como eu só tenho 7 Robux Eu vou deixar 7 Robux aqui, porque eu não vou estar usando mais de 7 Robux Porque eu já vou ter alguns dos itens que estão aqui, ok? Então, vamos aqui no catálogo Você vai pegar aqui Meu Deus do céu, não aguento mais a manguez Reseta, por favor Pronto, também Você vem aqui, ó Coloca em todas as categorias Vem aqui, muda para Robux E grátis Ok? Grátis, não Preço Vou botar aqui no mínimo Vou colocar 0 Colocar 1, porque senão aparecem os itens grátis No máximo eu vou colocar 10 Então foi o que a gente vai fazer Tem alguns itens aqui, tá? Ó Tem esse, essas sardas aqui Tem Natal Maluco, cabelo Calça social Jeans Tá Bom pessoal, a grande sacada aqui É porque esses itens custam 1 Robux Gente, vocês viram uma calça de 1 Robux? Ela tá aqui há muito tempo Só a gente que não viu Ah, essa eu ainda não tenho Opa, então Opa, então que eu ainda não tenho Então vamos ao jeans Deixa eu abrir aqui É um bloco de notas Vamos marcar 1 Robux Vamos marcar Opa Tá, 1 Robux Um Robux Vamos marcar Tá Vamos procurar uma roupa Deixa eu abrir outra página aqui, ó Vamos vir aqui Vamos ver Aqui, como é que é meu? É Vamos aqui, ó Em roupas Roupas Vamos ver E a gente manda pra colocar um marco No máximo, 5 Robux E tem muitas e muitas e muitas roupas Tá Vamos procurar aqui Eu não vou achar totalmente Mas vamos Vou vir aqui, ó Nossa Não vou abrir o Facebook, não Vamos vir aqui, ó Vamos separar os itens, né? Que a gente vai tá usando Deixa eu ver aqui, ó Calças Vou separar o jeans aqui Que é o jeans que a gente vai usar Camisas A gente pode usar do Red Player 2 E uma calça grátis também Eu posso tá fazendo um avatar grátis também Se vocês quiserem deixar bastante like Se esse vídeo chegar a dois likes Eu falo como é que você sai de um item Um Coiso grátis Um avatar grátis bonito Desconto, tá? Vamos ver Eu tenho várias shirts Aqui Vamos usar Essa aqui Sei lá Essa aqui, ó Aqui deve ficar bom Muito pedido Desconto Legal Tá Vamos agora separar Porque a roupa é 5 Robux Essa aqui é 5 Robux Então roupa Foi 6 Robux Só de roupa Agora Vamos Um cabelo É esse aqui De 2 Robux, ó Que eu já tô usando Ó Esse aqui Pode ter um também Que é de 5 Robux, tá? Se quiser usar também ele Fica do seu critério Se você tiver mais Robux Cabelo Esse cabelo custa 2 Robux Agora vamos Nossa Vamos agora pro Vamos pensar Vou colocar alguma coisa De costas Vou pegar alguma coisa De costas grátis Aqui, né? Vamos ver aqui Em costas Vamos ver alguma coisinha Que ainda tá grátis Pra gente colocar Pode usar isso aqui Esse código Não sei se ainda Tá funcionando Nem esse Bom Tem um do Do build Do build aqui, ó Esse aqui também Ainda dá pra pegar Qualquer dia Desse eu ensino A vocês pegar Pede aí nos comentários Se vocês querem Que eu ensino Que eu ensino a pegar Que ainda dá Acho que eu vou usar O do build Eat, play, eat Tem que jogar No jogo Linha do movimento E você coloca E você coloca um código Lá e você ganha Tá De coisa assim De item A gente vai usar Essas quatro Deixa eu salvar Aqui Essa fantasia Eu já tenho Será? Não Eu vou salvar Como Bonita Colocou como bonita Pronto Agora a gente Vem aqui, ó Coloca A fantasia Nossa Vamos colocar Nos casos Tá Vou pegar Esse corpo Aqui Porque esse corpo Eu sempre uso Esperar carregar Tá Tá Deixa eu tirar Isso aqui, né Não Vamos deixar Ó Pessoal Outra coisa Uma dica Você deixar o corpo Assim Dá pra você Fazer uma roupinha Grátis Deixar o corpo Assim Já é uma roupinha Grátis Você tem que fazer No computador Isso Ou se você tiver Celular Você entra no Roblox Pelo Google Chrome Tá bom Bom Então vamos começar A vestir Nossas roupas Vamos primeiro Pelo Coisa aqui Não, mas É isso Tá Agora Vai Esse aqui Calças Vai Esse Vai travar Um pouquinho Tudo bem O cabelo A mochila A gente pode pegar um chapéu Também Chapéu de graça Vamos lá Um chapéu de graça A gente pode usar A gente pode usar viseira Fica bonitinho Olha que bonitinho Que ficou O nosso avatar Ficou bonitinho Até A gente pode usar um chapéu Também Podemos pegar um chapéu Tipo esse aqui Podemos usar ele Esse aqui Da 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 Linax Do Linax Vamos Colocar ele aqui Chapéu Chapéu Esse aqui Ele vai ficar de graça Eu acho Que vai ser muito Permanente Tá Vamos redesenhar Não tem como Redesenhar Vamos Vamos recarregar A página Aqui Que por um momento A gente vai funcionar Aqui a gente pode fechar O que que não foi Foi assistido aqui Vamos para a página Inicial Voltar No avatar E não fui Vamos entrar Em um jogo Então Aqui não foi Chapéu Vamos entrar No Esse Do Do Vamos ver Como é que ficou O nosso avatar Espera Carregar Ó Não sei de cima Desse moleque Que que tem De cima Nada Vamos ver Como é que ficou Ó Não bugou Esse cabelo Não bugou Nada Olha que bonito Ficou Nosso avatar Bonito Nossa Está travando Por favor Burro Que Está tocando Só Tocando Ainda Meu Deus Meu Deus Ainda está Tocando Gostou Se inscreve No canal Comenta O que você Achou Sugestão De vídeo Compartilha Com Os amigos Para poder Crescer O canal Que o canal Ainda está Crescendo Né Pessoa E Fui Tchau